Não é novidade pra ninguém que itens dentro de jogos podem ser vendidos e comprados com dinheiro real. E às vezes é muito dinheiro. Desde transações entre jogadores, há itens absurdamente caros que são vendidos pela própria desenvolvedora. Então vários mercados surgiram em torno disso, como os de skin de arma do CSGO ou o farm ilegal de ouro no World of Warcraft. E pra te mostrar onde isso chegou hoje, vamos te mostrar nesse vídeo os 10 itens mais caros vendidos em jogos. Mas antes, se não é inscrito no canal, desce a telinha e clica no botãozinho vermelho pra se inscrever. E já vai deixando logo o seu joinha. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou a Ju Cassini. Opa galera, sou o Daniel e tem raro o molo. Nesse vídeo vocês vão ver que itens variados tem um valor absurdo. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Runscape Blue Party Hat Se você é do tempo que o mundo dos MMO era apenas mato, lá no comecinho, provavelmente você já ouviu falar e conhece o clássico Runscape. Em 2001, o evento de Natal distribuiu vários itens, na maioria cosméticos e entre eles estava o Blue Party Hat. Porém ele foi exclusivo, não voltou em outros eventos. Isso tornou muito raro em Runscape. E com os anos, seu valor no mercado externo do game foi aumentando. E hoje galera, esse item custa aproximadamente 7.500 dólares. Mais ou menos 37 mil reais. Sendo assim, o item mais caro desse jogo. Um detalhe importante, ele não tem nenhum status, é só um cosmético. E nem é bonito. Galera, eu mudei de cenário do nada, mas é pra falar uma coisa interessante pra vocês. Você joga ou já ouviu falar de jogos Play to Earn? Ou jogos NFTs? Independente da sua resposta, para tudo que você está fazendo e presta atenção em mim. Pra quem nunca ouviu falar, os Play to Earn são jogos que você consegue jogar, mas também tem a possibilidade de lucrar com isso. E preciso confessar que eu estou muito hypado no jogo que vai lançar, o jogo Universus. Universus é um jogo de exploração e combate espacial, em que os jogadores utilizam naves e androides, eles são essenciais para a obtenção de recursos, que depois podem ser trocados no mercado e virar receita. Receita que vai variar de acordo com as escolhas dos jogadores dentro do jogo. Quer saber mais e ter a chance de ganhar drops de NFTs e outros benefícios? Segue Universus em todas as redes. O link está aqui na descrição. E agora vamos voltar para o vídeo. EVE Online, Revenant Supercarry. EVE Online é um MMO espacial. E por conta disso, um dos seus itens mais valiosos são as naves. E aqui entra a Revenant Supercarrier. Esse não é um item limitado daqueles que só são dados em eventos. Além de ser um drop extremamente raro dentro de uma raid bem difícil, os materiais para construir são complicados de adquirir. É uma das naves mais resistentes de todo o game. Ela é um tanque tão poderoso que poucas delas foram destruídas dentro do jogo. E se você não tiver toda essa sorte e todo o trabalho de construir ela, você pode comprar ela por um precinho bom. 9 mil dólares. Que dá quase 50 mil reais. Agora a escolha é sua. Um carro na vida real ou uma nave dentro do jogo? Diablo 3. E-Coin Furry Maze. Você já ouviu histórias de gente que jogou Diablo por anos, tentando dropar um único item? Não? Mas acredite, isso acontece. Por isso a Blizzard lançou uma casa de leilões dentro do jogo, para que negócios assim fossem feitos. Mas mesmo antes desse leilão ter sido criado, os negócios já eram feitos entre os jogadores. Foi aí que uma venda astronômica aconteceu. A arma Echoing Furry Maze foi vendida por 14 mil dólares. Mais de 80 mil reais. Essa era uma arma muito boa, sendo por um tempo inclusive a melhor do jogo. Dizem que na casa de leilão, esse item foi o vendido por maior valor. Age of Wuling é um MMO bem famoso lá na China, apesar de não ser muito conhecido desse lado do mundo. Ele coloca o jogador durante a dinastia Ming chinesa. As armas do jogo são típicas da época, incluindo as espadas. E é uma dessas espadas que entrou nessa lista. Essa espada do jogo foi vendida para um jogador chinês pelo preço de 16 mil dólares. Isso dá mais de 80 mil reais. Estamos falando que o item é uma espada, porque não foi divulgado qual item exatamente foi. Só foi falado a classe dele. Ainda assim, com 16 mil dólares, você compra várias espadas reais. Às vezes o cara tem várias espadas reais, ele quer uma espada do jogo. Ethereal Flame Pink War Dog Courier, Dota 2. Essa aqui é para os fãs de MOBA. Esse item foi vendido no Dota 2 por 38 mil dólares. Aproximadamente 190 mil reais. E isso aconteceu por uma combinação de três fatores. Mas primeiro, só uma explicação. Os couriers são usados para transportar itens, seja do jogador até a base ou o contrário. War Dogs são os couriers mais requisitados pelos jogadores. Não exatamente por serem melhores, mas por serem os mais legais. E esse é rosa, uma cor extremamente rara para os couriers. Além disso, ele tem o efeito visual. E Fear of Flame, que também é raro. Espécie rara, cor rara e efeito visual raro. É a combinação de três raridades que formam esse courier. E isso é tão raro que só existem quatro nesse jogo. Amsterdã, Second Life. Second Life é um simulador de vida que bombou lá nos anos 2000, onde os jogadores do mundo inteiro entravam no jogo para viver simplesmente uma nova experiência, algo diferente do mundo real. Esse seria o tal do metaverso? Será? Já pensou em ter uma cidade só para você? Pois seus problemas acabaram, agora você pode comprar uma digital. Amsterdã é um dos pontos mais populares do jogo e é uma reprodução bem detalhada das ruas do mundo real. Tem bondinho, bicicletas e até Mini Cooper estacionados. E não saiu barato, tá, galera? A cidade foi vendida por 50 mil dólares. Mais de 250 mil reais. A WP Dragon Lore. CSGO. CSGO tem um dos mercados de skins mais famosos dos videogames. E muita coisa já passou por ele. Entre elas está a skin Dragon Lore para a arma AWP. Vou até pegar ela aqui rapidinho. Essa daqui, ó. Essa não é a mais rara, né? Porque tá no jogo, mas a gente tem uma réplica. Skins Dragon Lore são bem legais e são tão raras quanto são bonitas. Por isso, um jogador decidiu desembolsar 61 mil dólares para deixar a sua AWP bonita. Bonita e agora cara, hein? Mais de 300 mil reais em um skin, tá? E não melhora o funcionamento da arma nada. É só puramente estética e poder, né? Falar, tem uma arma cara. Mas como o dinheiro não é meu, cada um compra o que quer. Existem rumores de que esse não é o item mais caro vendido dentro do CS. Dizem que a skin M4 HAL foi vendida por 100 mil dólares. Ela é bem bonita, hein? Bonitona. É o que? Um dragãozão, né? É. Vale a pena, será? E o streamer brasileiro Gauleis tem uma dela. Crystal Palace Entropia Universe Chegamos ao terceiro lugar e os três próximos itens da lista são do mesmo jogo. Entropia, um MMO espacial, que se autodenomina como Universo Virtual, um metaverso. Como todo bom mundo, você pode comprar terrenos, casas, estações e tudo mais. E vamos começar então pelo Crystal Palace. Ela foi vendida por 330 mil dólares. Mais de um milhão e meio de reais. Mas o que é isso? Ela é uma estação espacial que ficou orbitando em volta do planeta Calypso. Que ainda vai entrar nessa lista. Essa venda foi feita em 2009. E hoje a estação não tem apenas um dono. Porque foi dividida em 500 mil terreninhos entre vários jogadores do jogo. E esse é apenas o terceiro lugar. As coisas vão começar a escalar bastante ainda. Você não tem noção. Clube Never Die. Entropia Universe. No mundo de entropia existe um clube noturno chamado Never Die. E os jogadores podem ir e curtir uma boa balada virtual. Essa balada fica dentro do planeta Calypso e o dono dela era o John. E falo era porque um dia ele decidiu vender seu ganha-pão digital. Por 635 mil dólares. Mais de 3 milhões de reais, galera. Imagina aí o que você faria com 3 milhões de reais. Você poderia fazer sua própria balada no mundo real. E perto do primeiro lugar, esse valor até que ainda é barato. Esse planeta dentro do jogo foi vendido por 6 milhões de dólares. Aproximadamente 30 milhões de reais. E esse é o preço do item mais caro já vendido em um game. A empresa Sea Virtual World desembolsou para a desenvolvedora Mindyark Studios para ser a dona de todo o planeta Calypso. Mas o que faz esse planeta? Por que custa tão caro? É simples, galera. Porque a moeda do jogo pode ser convertida em dinheiro real. Como outros jogadores gastam dinheiro do jogo nos lugares onde você comprou, é possível recuperar e lucrar com o seu investimento. Ainda assim, 6 milhões de dólares não é brincadeira. E pra vocês terem uma noção, se a gente somar todos os outros 9 itens desse vídeo, não dá nem 1 milhão e meio de dólares. Estamos criando bastante conteúdo novo, então sigam a gente nas outras redes sociais. Chega Paulinho aí. Alô, meus queridos. Tudo certo? E aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários a sua sugestão para o próximo vídeo, beleza? Pode comentar aí que nós vamos ler. É isso. Até o próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.